Oi amigo, ontem nós vimos que a cultura pagã tem procurado influenciar muitas religiões. E olha, muitos têm acreditado nesses conceitos errados, mas o que a Bíblia diz? Nós vamos agora ver um pouquinho nesse dia sobre o que o Antigo Testamento fala sobre o estado dos mortos. E eu quero apresentar para você um texto bíblico que a lição mostra que é Salmos 17, verso 15. O texto bíblico diz, É interessante perceber que tanto em 1 Reis, capítulo 2, verso 10, como 14, 20, tanto Salmos 13, verso 5, como Salmos 90, verso 5, ambos apresentam os pais e os patriarcas como alguém que estava dormindo esperando o dia glorioso do retorno de Jesus. Sabe, todas essas mensagens são para descrever o estado dos mortos como um sono. O Antigo Testamento apresenta esse estágio do sono. Bom, o interessante de tudo não é apenas o sentimento que eles estão, como o sentimento do sono, de completa inconsciência. Mas é interessante perceber a esperança daquele que virá para acordar. E é por isso que Jó descreve e transpõe essa esperança, dizendo que em breve o Senhor irá fazer esse milagre maravilhoso e despertar todos os que dormem. Olha, se a mensagem que a Bíblia descreve do estado dos mortos fosse apenas a fala da incompleta inconsciência, sem a esperança da ressurreição, não serviria de nada. E é por isso que o Antigo Testamento descreve que aqueles que estão em Cristo apenas dormem na esperança de em breve ser despertado. Eu não sei se você, por algum instante, sentiu dentro do coração a tristeza de perder alguém. Talvez nesse momento em que você está vendo esse vídeo, você está contemplando a dor, o sentimento que você passou quando você estava de lado da pessoa que você tanto amava, descendo à sepultura. Mas eu quero dizer para você que aqueles que estão em Cristo não morrem. Mas dormem na bendita esperança que em breve Jesus virá para ressuscitá-los e morarmos todos juntos com Ele nas mansões celestiais. Guarda teu coração com essa esperança e alimenta o coração de outras pessoas também com essa esperança que você possa ter um dia rico de bênçãos. Esse é o meu desejo para você. Obrigado. 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 Obrigado.